Oiê! No vídeo de hoje, então, a gente vai falar sobre geodésica, essa estrutura aqui que vocês estão vendo, com o Rodrigo, que foi quem construiu. E vamos falar um pouquinho, porque vocês estão pedindo bastante nos comentários, e falar um pouco sobre o que ela é, qual a função aqui, como foi feita, essas coisas matemáticas daí, mas com o Rodrigo. E, bom, é isso. Então a gente vai começar perguntando, o que é essa tal geodésica? A geodésica, na verdade, ela é uma cúpula, ou um domo geodésico, e foi um cara, inventor lá, designer, que chegou a essa estrutura, baseado num icosaedro. Porque o icosaedro é uma forma geométrica que tem 20 lados, e todos os lados são triangulares e do mesmo tamanho. Então ela fica muito rígida, e ela é um sólido, assim, que ele é muito rígido. E daí você, subdividindo esses triângulos, essas arestas, essas faces, você vai subdividindo um triângulo em quatro triângulos, e assim por diante. E ela vai ficando mais esférica, então mais parecendo com uma bola mesmo, uma esfera, e continua mantendo a rigidez original do icosaedro. Então, porque são sempre triângulos, os triângulos eles não se deformam. Então, se você coloca uma força numa das pontas, as outras duas pontas seguram, sem deslizar pra um lado ou pro outro, porque ele é fechadinho, né? Ele é a face mais simples que existe, né? É, a estrutura dele tá assim, bate aqui e não vai deformar, né? É, não é como um quadrado que ele desliza. O triângulo ele não desliza pra nenhum lado, porque ele é muito simples, né? Então ele não tem pra onde deslizar. Então, a estrutura dele é muito de sustentar, né? Ele vai só... E o que a gente faz é pegar e encaixando esses triângulos, são todos os triângulos, vai encaixando eles e dando inclinação nele pra criar essa estrutura, né? Que na verdade é o icosaedro subdividido, né? E aí tem vários cálculos em cima dele pra qual ângulo você vai cortar, qual ângulo você vai colocar elas e encaixar, né? É, eu acho que isso que tu falou, de que a gente vai moldando elas com a inclinação, né? São os triângulos que se encaixam e daí você vai cortando na inclinação, é isso? Acho que daí dá pra gente já falar de como, o porquê dessa estrutura, como é que foi feita essa estrutura, né? Porque tem os triângulos e vão... É o corte, como funciona isso? É, então... Existem várias maneiras de se construir o domo geodésico, né? E várias maneiras de encaixar essas arestas, né? Essa... Que seriam as madeiras, ou os bambus, ou qualquer estrutura, qualquer material que você usar, né? Então, aqui a gente tentou fazer o... Usar o mínimo de material possível, então a gente já tinha as madeiras E tentou encontrar um encaixe que usasse o mínimo de material, então a gente fez o próprio encaixe na própria madeira Que seria cortando ângulos, então tem a face da madeira assim, a gente corta ângulos assim Que são um pouco inclinados assim também Pra que essa inclinação encaixe outras assim E a inclinação nesse sentido vai fazendo com que ela vá fazendo a curvatura da meia esfera, né? Entendi, sim Então elas vão todas se encaixando e vão se deitando até formar a esfera Essa estrutura a gente vai mostrar pra vocês A gente vai tirar a fotinha e ele vai mostrar pra vocês como é esse encaixe Porque vai juntando todos esses cortezinhos assim E vira meio que uma flor, assim, os encaixes assim E a gente vai mostrar pra vocês onde esses triângulos se encaixam, assim É, e também ela parece que são... Quando você tem o icosaedro original Todos os triângulos e todas as faces são do mesmo tamanho Quando você vai subdividindo ele, deixando ele mais esférico Acaba tendo algumas variações do comprimento dos triângulos E também do ângulo de encaixe ali, né? Pra eles realmente formarem, assim, essa esfera Então, daí, claro, tem aplicativos e sites que fazem esses cálculos automaticamente A gente vai deixar o link ali embaixo do que a gente usou pra fazer essa estrutura E aí existem várias formas de encaixar A gente fez essa que é a mais simples, né? Na verdade, ela é a mais trabalhosa Porque você tem que fazer muitos cortes na madeira Essa cúpula tem mais ou menos 250 tábuas Então você tem que fazer quatro cortes em cada tábua Então dá mais ou menos mil cortes Ela tem um pouquinho menos Sim Porque tem a abertura da porta, né? Então são mil cortes pra fazer E também mil parafusos pra serem colocados Mas ainda assim é o que é mais barato Tipo, porque a gente não tinha muito A gente queria fazer com o mínimo de dinheiro possível Então a gente já tinha as madeiras O parafuso era mais barato do que mandar cortar peças de aço Que iam encaixar, né? É muito legal a história dessa estrutura Porque na verdade a gente tinha um teto verde De uma outra estrutura E a gente tinha desfeito esse teto verde A gente tinha todas as madeiras Que algumas estavam podres E outras de madeira nobre, então era boa E a gente tinha essas madeiras ali guardadas Que não estariam sendo usadas pra nada E a gente tinha um viveiro Que não funcionava como viveiro Porque aqui é muito frio Aqui na Serra Gouche dá geada, dá frio Tipo, no inverno Então entrava toda a geada dentro do viveiro E matava todas as nossas plantinhas Então a gente tinha as madeiras A gente tinha um viveiro que não funcionava Então juntamos útil ao agradável A gente fez toda essa estrutura Pra, como vocês veem no fundo Virar o nosso viveiro Porque, bom, a gente pode falar um pouco sobre as propriedades Também de como ela funciona De onde foi inspirado E por que a geodésica em si Pra se transformar em viveiro Sim A gente conversando, né Antes de decidir o que ia fazer Então a gente tinha todas essas madeiras Que elas eram de um comprimento pequeno Então não dava pra fazer estruturas muito Como são as estruturas convencionais Com grandes barrotes e tal Então a gente tinha todas as madeiras com comprimento pequeno Mas tinha muita quantidade Então o que ajudou nessa escolha E outra coisa é a questão do clima Que a gente encontrou um projeto Que o cara resolveu fazer uma geodésica Bem parecida com essa Pra plantar na neve A diferença é que lá ele precisava ter Uma diferença de temperatura muito maior Do que aqui, né Tipo 20 graus É Sim Tá menos 20 fora E tá 20 dentro Nossa Só que lá ele usou lonas duplas, né Que Aqui a gente usou uma lona só Lá ele usou duas lonas E tinha uma camada de ar no meio Então tipo Ficava muito, muito mais quente, né Sim E aqui a gente já torra com essa temperatura daqui Tá no verão É que insuportável Ficar aqui dentro E de tão quente Que a estrutura mantém, né O calor É Poucas horas A propriedade dela assim É que poucas horas De incidência solar Deixam ela muito quente Durante o dia todo Às vezes tem Três horas de sol no dia Que bate o sol aqui E daí Depois do sol se pôr Umas três horas depois A gente já entrou aqui E tava mais quente do que fora ainda, né Sim E durante a noite Ela mantém a E é muito doido Porque aqui dentro chove Dá pra ver aqui no teto Já faz uma semana Que não chove aqui na cidade E dá pra ver que aqui Tá pingando água assim No teto Que é um pouco pingando a gente Tá tipo Sim Tá transpirando assim A lona por si só transpira Pra meio que chover Aqui dentro Então aqui dentro é muito úmido E muito quente Que aí entra a parte das plantinhas Que é exatamente o que elas precisam, né As plantinhas estão aí Bebezinhas aqui atrás Porque elas precisam Um ambiente assim Úmido e muito quente Então a gente criou Esse ambiente aqui pra elas Reutilizando as madeiras De um outro telhado A gente gastou o que Pra fazer essa estrutura? É, a gente As madeiras todas Da cúpula já tinha A gente teve que comprar Algumas madeiras Pra fazer a fundação Um pouco de concreto Pra fazer Esses pilares maiores Que sustentam ela, né E um pouco de madeira Pra pras prateleiras E pra porta E a lona em si E parafusos Então deu mais ou menos Uns mil reais Pra construir toda ela Mil reais Pra fazer toda essa estrutura E... É mais ou menos isso, né Tipo, você Porque você pode usar madeiras Com comprimento pequeno Que normalmente podem São descartadas Em obras Em... Sim É... Outros processos De fabricação De produção De coisas Que essas madeiras Como elas são muito pequenas Elas são descartadas E você pode ir Fazendo porque São todas madeiras De comprimento pequeno, né Claro que se você tem Um comprimento maior Você pode fazê-la Mais simplificada Com menos triangulação, né Isso Mas aqui como a gente Tinha tudo pequeno Então a maior tábua Que tem Tem 70 centímetros 70 centímetros E a gente construiu Uma cúpula Que tem 5 metros De diâmetro, né Sim E ela se auto sustenta Não precisa de pilares, né O próprio... A própria estrutura Como ela tá distribuindo O peso Então qualquer ponto Que você coloca Uma força Um vento Ou água Ou coloca o suporte De uma prateleira Ele distribui Pra todo Pra toda a estrutura, né Essa é a propriedade dela Foi muito doido Enquanto a gente Tava construindo ela Porque eu, Rodrigo E o outro amigo nosso Construímos ela Fizemos os cortes Tudo, tudo Foi a gente que fez Todo, a mão de obra Tudo E enquanto a gente Tava subindo a estrutura Era muito doido Assim, porque a gente Subia nela Ela balançava toda Ia balançando, balançando, balançando A gente sentia ela mesmo Se encaixando Porque cada triângulo Que a gente ia colocando Ia se encaixando mais Até que a gente Colocou em cima Que fez uma flor, assim Um formato de flor Quando a gente colocou aquela Foi tipo, sentou, assim A estrutura parou de balançar E ficou super rígida, assim Tanto que a gente Subiu já em umas Cinco pessoas Em cima da estrutura E nem mexeu, assim Ela tava, tipo Cinco pessoas Em cima de uma estrutura Assim, só com os encaixes E com esses restos de madeira Então É, e enquanto ela Tava sendo construída Tava essa sensação Mesmo que não ia aguentar, né É Que ela mesmo Não ia se aguentar Porque as tábuas Não são tão grossas Os encaixes ali Com os parafusos Eles não ficam tão rígidos Como se a gente fosse mandar Fazer encaixes de metal Ou de outro material Mas aí quando Terminou de ser fechada Ela tava inteira sentada No Mesmo sem estar parafusada Na base Ela tava sentada Com o próprio peso E tava fechada A estrutura Ela Não se mexeu mais, né Você pode Passar de um lado Pro outro Em cima Ela não Não mexe Então Essa é Nossa estrutura geodésica Como vocês pediram Um montão A gente trouxe aqui O gênio Que projetou ela Enfim Fez toda a construção Também E eu acho ela Uma estrutura Muito interessante Eu acho que ela E o banco de sementes Que em algum vídeo A gente vai fazer também Sobre ele São as estruturas Mais interessantes Porque elas são Super inteligentes São estruturas Muito fáceis De ser construídas Simples Literalmente simples Porque imagine que Eu e o Rodrigo Sem nenhum conhecimento De engenharia civil Ou algo assim Construímos essas estruturas E são muito funcionais Aqui pra viver Funciona incrível Você entra aqui Sensacional Você vê as mudas E crescendo muito mais Eu vejo minhas plantinhas aqui Porque elas são protegidas De qualquer temperatura Fora, né Frio A gente controla A temperatura e a umidade Aqui dentro Então a gente criou Um ambiente perfeito Pra elas Ainda mais aqui Que é super frio Você entra aqui Nunca vai ter frio É sempre uma temperatura No mínimo agradável Assim E bom A estrutura física dela É sensacional Como vocês viram com o Rodri Que por si só Os triângulos Como eles se encaixam E tudo isso Bom Pra mim é É incrível E é isso É isso Tá E aí Agradecer ao Rodri Que veio aqui Fazer o vídeo com a gente E bom O vídeo de hoje era isso Se vocês tiverem dúvidas Ou comentários Podem escrever aqui embaixo Pra gente Se inscrevam no canal O sininho Pra continuar recebendo vídeos E até os próximos vídeos Até Tchau 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 Tchau